Em 15 anos de história, vivemos muitas coisas. Cheiros, rostos, emoções, gestos, encontros, reencontros. Superamos desafios, rompemos barreiras no nosso mercado. Somos a primeira empresa brasileira de fragrâncias de venda direta em multinível. Elevamos o nível. Inovamos diariamente com segurança e experiência. Olhando para as pessoas, entrando na casa e na vida delas. Depois de 15 anos, o caminho que nos trouxe até aqui não será o mesmo caminho que nos levará daqui pra frente. Vamos inovar mais, criar possibilidades. Se já fizemos, podemos fazer de novo e muito melhor. Seremos pioneiros de novo. A nossa essência. A essência de se reinventar e criar novas oportunidades. A essência de realizar sonhos e estar sempre ao seu lado. A essência de se superar todos os dias. UP. 15 anos de uma essência verdadeira.